Beleza filho? Tranquilo? Vambora lá filho, vê agora defeitos do negócio jurídico. Oh meu Deus, o que? Defeitos? Oh meu Deus, defeitos do negócio jurídico que eu vi, é difícil demais, é difícil... Oh meu Deus do céu, beleza filho, vamos ver essa matéria que vocês falam assim, a matéria do diálogo, isso não é coisa de Deus não, defeitos do negócio, isso não é de Deus Davi, isso não é de Deus, Deus não gosta, pelo amor de Deus, fica tranquilo filho, é uma matéria gostosa, oh delícia, Quando você estuda defeitos do negócio jurídico, você fala assim, oh bicho, hoje eu não estou estudando não, hoje eu estou um doido, é muito mais, vocês vão amar a matéria, bacana? Fica tranquilo, eu estou no meu gênero que é ninja, tomei umas cachaça ali no boteco ali, estou preparado para dar aula, vamos embora lá então, e vamos picar o cacete, beleza? Não dorme aí nessa aula não, pelo amor de Deus, hum delícia, coisa gostosa de se ver, beleza? Olha só, primeira coisa, defeitos do negócio jurídico, vamos entender, vamos entender a bagaça, vamos entender, o que é um negócio? Quando você fala assim, fulano, vamos fazer um negócio nós dois, vamos embora, vamos trocar meu carro, em sua moto, em sua casa, enfim, o que é isso? É um negócio, e aí coloca a palavra jurídica para ficar bonita, para trazer para o lado do direito, então é um negócio jurídico, quando você pensa em um negócio jurídico, bicho, pensa em uma compra e venda, O cara que está comprando e vendendo alguma coisa, o cara que está trocando alguma coisa, o cara que está realizando o contrato, também a gente pode ficar com um negócio jurídico, uma doação, alguém que está doando alguma coisa para alguém ou para alguma instituição, um testamento, um cara que está fazendo um testamento, sempre um testamento, o cara vai morrer, bicho, aí o cara fala assim, o cara está velho, já vai morrer, fala assim, vou deixar para o meu filhinho, duas casas, duas motos, mil alqueirão de terra, não sei o que, entendeu? É basicamente assim, show de bola, então o negócio jurídico, pensa num contrato de compra e venda, onde a gente tem uma parte que é a compradora, e tem a outra parte que é o que? A vendedora, vendedora, né? Mas beleza, não é assim que vocês tem o técnico não, mas bacana, você entendeu, o importante é você entender, beleza? Então quando acontece um defeito no negócio jurídico, é o seguinte, que aconteceu alguma cagaceira, aconteceu alguma coisa de errada, nesse negócio jurídico, e a gente vai estudar, não todas, porque o edital não veio todas, mas a maioria das possibilidades, nas possibilidades no qual dá algum erro, dá alguma cagaceira, a gente vai estudar cada espécie disso aí, bacana? Você entendeu, filho? Tem segredo, filho? Não tem, não tem segredo, não tem nada demais. Aí é o seguinte, filho, os defeitos do negócio jurídico, os defeitos do negócio jurídico, que é seu material, filho, se você não tem o material, você vai entrar no link que está nesse vídeo aí, né? Porque essa aula aqui é gratuita, você vai entrar aí, vai fazer o cadastro, está no site mostro, é bom seu concurso.com.br, e aí você vai ter esse material lá para você baixar, é importante que você tenha o material em mão, beleza? Tranquilo. Aí fala o seguinte, ó, os defeitos do negócio jurídico, filho, eles se dividem em dois, a gente pode dividir os negócios jurídicos em dois, isso aqui não precisa nem, eu nem coloquei no quadro, não precisa nem preocupar, Pelo amor de Deus, não se preocupe, ó, os negócios jurídicos se dividem em vícios de consentimento e vícios sociais. Eu perguntei uma vez, filho, você sabe o que é vício social? O cara falou assim, vício social é cachaça, é alca, é fuma, é droga, etc. Pelo amor de Deus, não é nada disso, não é nada disso, pelo amor de Deus, ô Jesus, amor de Deus. Presta atenção, vício do consentimento é o seguinte, ó, é erro, ignorância, erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E os vícios sociais são apenas dois, que é fraude contra credores e simulação. É importante que você saiba qual é essa diferença, porque eu já vi questões cobrar, só perguntar assim, o que são vícios de consentimento? São vícios de consentimento, exceto, aí coloca lá simulação, tá errado, bacana? Então você fica esperto nisso aí, show de bola? Saiba fazer essa divisão, mas não tem nada de mais, já tá bem bonitinho, bem dividido pra você, então não se esqueça, não precisa ficar preocupado. Aí o que acontece, a gente vai estudar aqui, ó, que vem no nosso edital, vem o erro ou ignorância, dolo, coação e estado de perigo. Lesão, fraude contra credores e simulação, a gente não estuda por conta de não estar no nosso edital. Bacana? Isso aqui vem expressa, aquele negócio lá, erro, dolo, coação, culpa, culpa é esse negócio aqui de estado de perigo, beleza? Vamos continuar aí, ó. A gente vai entrar agora e ver o que é erro. Bacana? Agora a gente vai começar a ver as espécies do defeito do negócio jurídico. Fica tranquilo, fica light, fica sossegado, ó. O que que é erro ou ignorância? É o seguinte, primeira coisa, vamos tentar, vamos tentar conceituar, vamos tentar conceituar o que que é erro ou ignorância. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, os doutrinadores, eles fazem uma diferença entre erro e ignorância. Calma que você vai entender o que que é erro, você tá confuso aí, mas você vai entender. Porque é o seguinte, por um código civil, erro e ignorância é a mesma coisa, tanto faz, tanto fez. Agora, pra doutrina, jurisprudência, coisa e tal, 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 ela tem a diferença, beleza? É escuro. Aí o que acontece, a gente vai saber agora, ó. O que que é erro, ó? Erro consiste na falsa noção que se tem a respeito de algo ou alguém. Calma lá. Então o que a gente sabe, ó. Erro é a falsa noção que o cara se tem sobre alguma coisa. Calma, que eu vou explicar com mais calma. E quem tem ignorância, ó, ignorância consiste no total desconhecimento da realidade. Quando o cara tem total desconhecimento da realidade, é considerado ignorância. Eu vou explicar pra você agora, ó. Erro. Vambora? Erro é o seguinte, filho, ó. Vamos pensar na seguinte hipótese. Você foi na internet e quer comprar alguma coisa. Bacana? Vamos pensar que você quer comprar um carro pela internet. Futebol, ninguém vai comprar carro pela internet, né, filho? Você vai comprar um carro, pelo amor de Deus, você vai ver o carro e tudo mais. Mas aqui, ó, exemplos hipotéticos. Pelo amor de Deus. Não me enxiga, não vai brigar comigo. Vai botar a bolão na macumba. Tem a carro. O que que acontece? Você vai na internet e vai comprar um carro, bicho. Você viu lá, velho, e tal, tudo e tal. E você jurou. Você viu aquele carro bem bonito. Um carrão. Bem bonito. Tem bem... Ô, show de bola. Carrão lá. Fuscão. Aí você achou, velho. Você jurou que esse carro tinha um motor 2.0. Você jurou. Você falou assim, pô, velho, esse carro é do carro 2.0. Vou comprar esse carro. Comprou. Quando chegou, velho, o que que acontece? Você descobre que esse carro não é motor 2.0. Que, na verdade, esse carro é motor 1.0. O que que aconteceu? Você teve uma falsa noção da coisa. Você olhou pra coisa e falou assim, bicho, isso aqui tem um motor 2.0. Mas quando você foi ver a realidade, quando você foi ver o que tava realmente acontecendo, era motor 1.0. Beleza? Mas atenção, você não pode confundir erro com dolo, que é algo que a gente vai ver na frente. O que acontece é o seguinte, o vendedor, o cara que vendeu esse carro, ele não poderia, por exemplo, te enganar. Chega e coloca lá que fala que é motor 2.0, fala que é 2.0 e te dá 1.0. Aí não pode, não pode, quem entra me dolo. Bacana, o cara teve a intenção de malandrear com você. Nesse caso aqui, é você que foi meio cabeça, meio bizonho. Aqui no erro e na ignora, ele trata do cara do bizonho. O cara é meio bizonho, o cara fala assim, pô, velho, isso aqui é um carro 2.0, bicho, não tem condição. Aí o cara compra, achando que é um motor 1.0, mas na verdade é um motor 1.1. Aí o que que o cara vai fazer? O cara vai entrar na justiça, né, pra desfazer esse contrato de compra e venda. Beleza? Por quê? Por causa que houve um erro ou ignorância. Seu de bola? Beleza? Entendeu? Isso aqui é só pra você entender. Só o conceito. Então, quando cai em prova, é só você decorar isso. Se você não entendeu, por mim, problema. Brincadeira. Você tem que decorar. Se você não entendeu, você decora. Beleza? Mais na frente, quando a gente tratar de dolo, você vai entender isso com mais... Eu acho que você vai começar, então, na matéria, que você vai entender com mais precisão. Beleza? Sério mesmo, agora. Fica tranquilo. Você cai em prova, quando cai em prova, é o seguinte, ó, erro consiste na falsa noção que se tem a respeito de algo ou alguém. Ignorância consiste no total desconhecimento da realidade. Beleza? Tranquilo. Isso que fala pra gente, ó. Já vou falando no antemão. Pra você estudar os defeitos do negócio jurídico, pra estudar essa parte aqui do negócio jurídico, não basta apenas você estudar pela lei seca. Não basta. Não vai, filho. Você sabe que eu sou amante da lei seca. Quando o cara fala lei seca, o cara acha que eu tô falando de cachaça. Não tô falando de cachaça, não, filho. Lei seca é o seguinte. Aí você lê o texto limpo da lei, sem jurisprudência, sem nada disso aí. Bacana, sem doutrina, sem nada disso. Beleza? Não fique achando que tem a ver com cachaça de trânsito aí, não. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu sou fã, né, da pessoa que eu sou fã, vamos dizer assim, da lei seca. Eu gosto de estudar a lei seca. Eu não gosto dessas coisas escuras, não. Mas o que acontece? Se você quer estudar negócio jurídico, não tem como. Beleza? Tem que trazer doutrina, sem trazer coisas coisas, porque não vai. Só a lei não vai. Beleza? Aí fala o seguinte, ó. Artigo 138 vai explicar isso aqui pra nós, ó. Ó, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por uma pessoa de jurisprudência normal, em face de circunstâncias do negócio jurídico. Eu vou explicar isso agora pra você, ó. Seguinte, filho, ó, você não entendeu nada. Você leu, lia aí, também se entendeu, eu sei que você não entendeu. Mas vambora, ó. Aí o que acontece? O erro, ele pode ser classificado em dois grandes, dois grandes, tudo agora tá sendo dois grandes, né? O erro pode ser classificado em dois. Existe um erro acidental, existe um erro chamado erro acidental, e existe um tipo de erro chamado erro substancial. Atenção, existe dois tipos de erro. Presta atenção, filho. Agora fica ligado. O que eu falei com você? Que o erro é a falsa noção que o cara tem sobre a coisa. O cara acha que tá comprando um carro 2.0, e na verdade tá comprando um carro 1.1. Beleza? Tranquilo. O erro pode ser classificado em dois. Existe o erro substancial, e existe o erro acidental do negócio jurídico. O erro substancial do negócio jurídico é aquele erro que cai sobre aspectos determinantes do negócio jurídico. Ou seja, o erro substancial, ele cai sobre as coisas mais importantes do negócio jurídico. Não entendi nada que você falou aí, Davi. Presta atenção. O erro substancial, ele é o erro no qual ele cai sobre os aspectos principais, os aspectos mais importantes. Se eu vou comprar um carro, se eu vou comprar alguma coisa, se o erro fosse sobre um aspecto importante, essencial, igual esse exemplo aqui que eu dei aqui do motor, ah, o cara comprou um motor 2.0, achou que é 2.0, mas comprou 1.0. O que que aconteceu? Entrou sobre um erro principal, um erro primordial no negócio jurídico. Beleza? Tranquilo. O que você tem que saber agora, calma lá que você vai entender quais são erros, vamos enumerar para você saber quais são esses erros considerados principais do negócio jurídico. Beleza? Presta atenção. Estou parecendo um linja meio boiola, né? Nossa, aqui está... Não sei o que eu quis... Mas está bom. Vamos embora. Aí o que acontece? Erro substancial. Apenas... Presta atenção. Preste atenção, bisonho. Apenas o erro substancial, apenas o erro substancial, apenas o erro substancial, é considerado anulável. O erro substancial, ele é um erro anulável. Não é nulo, não é inexistente. Eu falei anulável. Beleza? Presta atenção. Apenas o erro substancial, ele é um erro anulável. E o erro acidental, filho, ele não é um erro anulável. O erro acidental não é um erro anulável. Apenas é obrigado... Coloca aí para mim que eu acho que eu não coloquei. O erro substancial, o erro acidental, perdão, o erro acidental, o cara está sujeito a pagar indenização. Apenas indenização. Você vai entender agora com mais calma. Beleza? Pode ficar tranquilo que você vai entender. Então, o artigo 138 fala assim para a gente, ó... Leandro, de novo, são anulados os negócios jurídicos. Quando as declarações de vontade emanciparem de erro, ou seja, cair, sobrecair, sobrecair, cair, não sei o mesmo coisa, mas beleza. De erro substancial. Ou seja, se for erro substancial, o negócio jurídico será anulável. Beleza? Agora, se é um acidental, o cara vai ter que pagar aí perdas e danos. Aí vai entrar em questões aí de indenização. Beleza? Tranquilo. Agora, Davi, o que é... O que é esses erros... Não... Cadê, cadê? Vamos continuar. Isso mesmo. O que é esses erros aí... Substanciais, Davi? Beleza, você falou que os erros substanciais que caem sobre os aspectos principais no negócio jurídico. Ajudou muito, né, filho? Pelo amor de Deus. Beleza. Quais são considerados esses erros? O que é considerado principal no negócio jurídico, Davi? Então, vamos embora. Artigo 139 fala o seguinte para nós, ó... O erro substancial... O erro é substancial quando? O erro é considerado substancial quando? Vamos descobrir agora, ó... Então, é considerado o erro substancial. Quando? Olha lá, vamos levar o erro que vocês aí, vocês vão entender, ó... Interessa a natureza do negócio ou o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades essenciais? Dois... Concerne a identificação ou qualidade essencial da pessoa que se refira à declaração da vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Três... Sendo direito e não implicando recusa, tal, 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 papá... Você não entendeu nada, porque eu vou ficar lendo, não sei se você não entende, porque eu estou lendo, mas beleza. Vamos agora, ó... É erro substancial. Quando o erro sobrecair sobre a natureza da coisa... Como assim? Vou explicar agora, ó... É considerado o erro substancial. Quando for um erro, que for um erro de natureza... For um erro de natureza... Vamos embora, ó... O que é o erro de natureza? Vamos pensar o seguinte... É natureza do negócio jurídico. Eu chego e vou comprar... Tirar esse aqui que está... Cala demais. Ah, Maria, Deus do céu. Ó... Eu chego e falo assim, ó... Chego na concessionária e falo assim, bicho, eu vim comprar um carro aqui. Beleza? Vou comprar um carro. Tá. Você assinou o contrato, bem bonitinho. Você assinou um contrato, você assinou um contrato, achando que nesse contrato, você estava fazendo um negócio de natureza de compra e venda. Você achou que você estava assinando um contrato, fazendo um negócio de compra e venda. Mas, na verdade, você estava assinando um contrato, não era um contrato de compra e venda. E sim um contrato de aluguel daquele veículo. Você não estava fazendo... Você estava querendo comprar um carro, mas, na verdade, você saiu de lá com o carro alugado. Beleza? Isso é um erro de natureza. Ou seja, a natureza do negócio jurídico foi alterada. Você queria... Você foi na sua cabeça, na sua mente, você achou, você tinha toda a convicção. Ou seja, você tinha toda a convicção que você estava fazendo um contrato de compra e venda. Mas, na verdade, você estava fazendo um contrato de aluguel de um veículo. Beleza? O que acontece nesse caso? Ou então você vai comprar uma casa. Você está achando que você vai comprar uma casa. Mas, na verdade, você estava fazendo um contrato de aluguel daquela casa. O que acontece nisso? Houve um erro o quê? Um erro de natureza do negócio jurídico. Foi mudada a natureza do negócio jurídico. Porque o negócio jurídico pode ser de compra, compra e venda, aluguel, doação, testamento, e quantas coisas. Nesse caso, foi alterada a natureza do negócio jurídico. Beleza? Eu até coloquei o exemplo aí. Coloquei sim. Coloquei sim. Vamos embora lá agora. Agora a gente vai ver lá. Objeto. O que seria o erro de objeto? É bem simples. É bem tranquilo. Só ficar esperto. Vamos pensar na seguinte hipótese. Você chegou... Você chegou numa loja e foi comprar um relógio. Comprar um relógio. Bicho. Você chegou e falou assim, ó. Você é um cara assim que não tem conhecimento nenhum. Pensa num cara assim que... Você não tem conhecimento. Igual eu, velho. O cara não tem conhecimento. O que é ouro. O que é prato. O que é bagaça. O que é ouro. O cara batua. Vê um trem... Que pode é foda, bicho. Pode ver um trem loura assim. Ah, o que é ouro. Aí um trem assim meio coro. Assim lourado. Assim um trem assim. O cara é ouro. É ouro. É ouro. É ouro. Aqui, rapaz. Chega com esse mascate. Aqui, ó. Um ouro puro. Você pode morder. Morde. Morde aí, safado. O cara morde. É ouro mesmo. Aí o cara... É ouro, não é? É ouro. O cara nem sabe o que é ouro. É ouro. É ouro. Purinho, ó. Aqui, ó. Beleza. Aí o cara chega e vai lá comprar o relógio. O cara acha. O cara tem convicção. Passa uma propaganda na hora pra atrapalhar a bagaça. Uma beleza. A convicção. O cara tem convicção. Que aquele relógio é um relógio de ouro. O cara fala assim. Pô, comprei um relógio de ouro. O cara chora sem namorado. Ô, bicho. É um relógio de ouro que eu comprei. Bacana. Mas, na verdade, o cara começa a usar o relógio e tudo. E depois começa a descorar o negócio lá. E o cara descobre que aquele relógio não era um relógio de ouro. Que, na verdade, era um relógio banhado a ouro. Que é totalmente diferente. Ou seja, houve uma mudança de objeto. O cara achou que estava comprando uma coisa. Mas, na verdade, estava adquirindo outra. Beleza. Mudou um objeto. O cara queria um relógio de ouro. Tem que ser de ouro. E comprou um relógio banhado a ouro. Beleza. Houve um erro de objeto. Bacana. Houve um erro de objeto. Beleza. Vamos ver agora a qualidade. Não é isso? Entendendo aí, né, Bisone? Pelo amor de Deus. Vamos embora lá, então. Qualidade é o seguinte. Qualidade também se aproxima muito do objeto. Vamos pensar na seguinte hipótese. Você chega e fala assim, ó. Vim comprar uma televisão de plasma. Ô. Vim comprar uma televisão LCD. O cara chega na loja lá. Pô, vou comprar uma televisão LCD. Bacana. Beleza. Aí, quando chega na verdade, o cara compra a televisão de plasma. Beleza? Ou seja, mudou a qualidade do negócio. LCD é uma, plasma é outra. O que que acontece? Mudou a qualidade do negócio. Mas você não precisa saber. Por exemplo, você não precisa ficar viajando. Viajando. Assim, ah, os exemplos. Você tem que saber o seguinte, ó. Er de natureza. Ou seja, você tem que saber só decorar. Que é substancial. Er de natureza, er de objeto, er de qualidade. E assim que cai em prova, beleza? Você ficava viajando, não. Aí, o que acontece? Ó. Também temos o erro aí de impersona. O que que é isso? Impersona, isso é uma palavra em latim. Às vezes, já vi cair em prova desse jeito aqui. Por isso que eu coloquei. Você sabe que eu não gosto dessas frescuras. Isso aqui é interminar aqui. Você vai ter que colocar aí, ó. Erro em persona. Beleza? Ou seja, erro de pessoa. Pra você entender mais fácil. Pra ficar mais bonito. Pra ficar mais bacana. Que é o seguinte, filho, ó. O que que acontece? Erro de pessoa é o seguinte. Você chega, vai fazer um show. Você é produtor. Então, você faz eventos na sua cidade. O que que acontece é o seguinte? Você quer contratar o... Você quer contratar a banda aí, né? O rei, o rei do cabaré. Nem sei se existe essa banda. Vai que existe. Depois eu sou processado aí. Mas beleza. O rei do cabaré lá. Beleza. Você contrata o cara. Você contratou achando que era o rei do cabaré. Achando que era a banda o rei do cabaré. Só que, na verdade, é o rei do cabaru. O rei do cabaré, entendeu? Mudou. Ou seja, você contratou uma pessoa que é um erro de pessoa. Geralmente, a qualidade da pessoa, ela é alterada. Se, por exemplo, você contrata o cantor lá, Roberto Carlos, começa que na verdade... Você achando que contratando Roberto Carlos, começa que não, você está contratando Roberta Carlos. Olha as ideias do cara. Os caras dizem como ele é mais idade. Os caras dizem mais bonitos. Os caras dizem... É, doido de barra. Beleza. É isso. Bacana. O cara está contratando Neymar, mas na verdade está contratando Neilton. E aí... Vai. Show de bola. Eu sou cruzeirense, beleza? Aí, erro de direito. O que é erro de direito? Erro de direito, filho? É o seguinte. É você fazer um negócio jurídico. Achando que está tudo dentro da lei, mas na verdade tem uma outra lei que fala que é proibido aquele negócio jurídico que você fez. Não se preocupar. Está aí que eu estou enrolando demais, a aula está ficando muito longa, então a gente não pode ficar muito enrolando isso aqui, não. Então vamos fazer... Já está acabando já, vamos ficar tranquilo. Então o erro pode ser acidental ou substancial. Erro de natureza, de objeto, erro impressiona, erro de direito. Está tudo aí explicadinho, bem bonito o seu material. O que eu quero aqui que você saiba é que você saiba identificar o que é um erro. Bacana? Beleza. Um erro acidental é aquele erro que não... Ele não... Você já sabe o que é substancial, aquele erro que é principal, que é primordial no negócio jurídico, que é determinante no negócio jurídico. Essa que é a palavra chave. Um erro substancial é aquele erro que não é determinante no negócio jurídico. Vou dar um exemplo pra você. Você vai lá e combina com o vendedor o seguinte. Você compra um carro e fala assim, ó velho, eu quero aquele carro embalado. Sabe aquele carro que você vai dar pra sua esposa? Beleza. Compre um carro pra sua esposa, pra sua namorada, enfim. Né? Tranquilo. Aí o que acontece? Você vai lá, embala o carro bem bonito, bota aqueles balão assim, bota uma ação bem grandão. Você combina com o vendedor isso. Bicho, eu quero lá na porta da minha casa, dia tal, hora tal, com aquele laço, com aquela coisa que é de presente pra minha mulher e tudo mais. O que que acontece, filho? Chega lá no dia, tá aquele bagaço no carro lá, não tem nada, não tem nenhuma homenagem, não tem nada que você tinha combinado. O carro tá lá, bem bonitinho. Mas o que que acontece? Não tem os laços que você combinou, não tem o embrulho todo que você combinou, não tinha. O que que acontece? Isso não é aspecto determinante do negócio jurídico. Vai deixar de ter um negócio jurídico por causa disso? Não. O que que vai ter? Pode haver indenização. Você fala assim, pô, velho, eu fiquei todo esse inconstrangido perante minha mulher, eu vou entrar na justiça, cara. Sacanagem que você fez comigo, eu quero meu dinheiro. Eu quero ressarcir esse prejuízo que eu tive, desse prejuízo moral que eu tive, psicológico, enfim, que foi abalado. Ou então aqui, o erro acidental também pode ser um erro, por exemplo, de condição de pagamento. O que que acontece é o seguinte, você chega com um cara e fala assim, bicho, você dá um cheque pré-datado pra 30 dias, você compra alguma coisa, dá um cheque pré-datado pra 30 dias. O que que acontece? Você dá o cheque, no mesmo dia o cara vai lá e entra com o cheque. Pá! O cara entra com o cheque. Se tiver dinheiro, beleza, o cara vai pegar. Se não tiver, o cheque vai voltar. O que que acontece? Isso é um erro determinante do negócio jurídico? Não, ele é um erro o quê? Acidental. Beleza? Ele não vai sobre aspectos determinantes. Bacana? Show de bola, então a gente já matou isso. Vamos seguir aí, ó. Aí fala o seguinte, ó. Agora a gente vai ver o tal do falso motivo. Beleza? Isso, cara, me prova. Marca aí, ó. Artigo 140, na sua tela, jogou. Mentira. Falso motivo, ó. Presta atenção. Cai mesmo em prova, beleza? Porque eu vou jogar na tela o artigo, eu não vou. Presta atenção. Olha o seguinte, ó. O falso motivo, o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso com razões determinantes. O que seria o falso motivo? Presta atenção, ó. O que é o falso motivo? Presta atenção. Você chegou, velho, ó. Primeira coisa, sem saber de prova. Vou te explicar primeiro. O falso motivo só vai viciar, ou seja, só vai anular o negócio jurídico, só vai ser anulável. Anulável. O negócio jurídico, quando incidir sobre aspectos determinantes. Se o motivo for algo determinante, só vai anular o falso motivo, quando for sobre aspectos determinantes do negócio jurídico. Como assim? Dá um exemplo, ó. O cara chega, um vendedor fala assim pra você, ó. Velho, tô vendendo um ponto comercial perto de uma faculdade, em frente a uma faculdade. Tava lá, o cara foi lá na OLX, viu lá. Vende-se um lote de um ponto comercial, não sei quantos mil reais, em frente a uma faculdade. O cara fala assim, pô, velho, vou montar minha lanchonete ali. Em frente a faculdade, vai dar dinheiro demais, os caras vão comprar e tudo mais. Eu só vou comprar, eu só vou comprar aquela lanchonete ali, aquele ponto comercial, por causa da escola. E o cara vai lá e assim, o cara é tão bizonho que o cara não foi nem na cidade conferir. O cara tão confiou tanto no negócio, o cara já chegou, já assinou o contrato, mandou via internet, via fax. O cara assinou o contrato, bem bonitinho, achando que na frente daquele ponto comercial tinha uma escola. O que que acontece? Houve um falso motivo. Houve um falso motivo. O motivo é o que, é aquela coisa assim que determinou no negócio jurídico. Perdão. O motivo só vicia se for algo determinante no negócio jurídico. Agora, por exemplo, se o motivo não for algo que determinasse o negócio jurídico, beleza? Como por exemplo, o cara comprou um ponto lá, mas ele não importava. Tipo assim, ele pensou assim, se tiver uma escola lá é bom, bicho. Se tiver uma escola lá é bom, mas se não tiver também, pra mim não faz diferença não, pra mim tá bom. Ou seja, o motivo não é algo determinante, entendeu? Não é algo determinante. Agora, quando o cara, por exemplo, comprei isso por causa disso, fiz isso por causa que eu achei que tinha isso. Ou seja, foi um motivo determinante. O cara só comprou o negócio jurídico, o cara somente fez o negócio jurídico por causa de outro fator que, vamos dizer assim, motivou que ele fizesse o negócio. Bacana? Então, presta atenção, quando cai em prova o seguinte, ó, o falso motivo só vicia, só vai viciar, só vai anular, 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 só vai ser anulável. Não é nulo, não é inexistente, é anulável, só vai ser anulável quando incidir sobre aspectos determinantes. O motivo foi algo determinante do negócio jurídico. Sem aquele motivo, eu não fazia, se não tivesse aquele motivo, eu não fazia um negócio jurídico. Mas como tem aquela escola, como tem aquela casa bem bonita lá, eu vou, entendeu? Vou fazer o negócio jurídico. Beleza? Tranquilo então. A gente já matou. Vamos ver agora esse negócio aí, o artigo 141 fala o seguinte, ó, a transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável. Então, a transmissão errônea da vontade é anulável. Nos mesmos casos em que a declaração, nos casos em que ou é a declaração direta. Vamos pensar na seguinte hipótese, ó, a transmissão errônea da vontade é anulável. É o seguinte, isso aqui aplica a televisão, a rádio, você vê alguma coisa de rádio, televisão, tá falando isso aqui, ó. Presta atenção, a transmissão errônea, ela é anulável. Transmissão errônea da vontade, ela é anulável. Pode decorar isso aí, que é o seguinte, comercial de televisão. O cara chega e fala assim, ó, chega e fala assim, cumpre agora essa televisão, o cara lá, tipo assim, o cara chega lá, vou pensar no seguinte hipótese, eu sou o Monster Concurso, não, eu sou o Monster Eletros, o Monster Eletros, tem que saber se existia, se existia eu não desconheço. Monster Eletros, o que que acontece? Vai a eletrodoméstica, essa coisa, e contratou uma empresa de televisão, pra que faça minha propaganda, pra que faça aquilo. E chega e fala assim, ó, cumpri agora essa televisão, televisão de mil polegadas, não sei o que, e pá, e não sei quantos mais, e coisa e tal. Você chegou e cumpriu a televisão. Você cumpriu a televisão. Você chegou, você, quando tava na televisão lá, propaganda da televisão, você viu a televisão bem bonita, você viu o controle da televisão, você viu tudo bonito, tudo bem bacana. Quando você chegou, você ligou lá, faz de conta que ligava pro telefone, né, porque se você vê, você não ia, é claro que se você vê, você ia perguntar, tem controle, tem não sei o que e tal. Mas como você não foi lá, você ligou, foi assim, pá, beleza, quer cobrar a televisão, beleza. Chegou a televisão na sua casa. Quando chegou a televisão na sua casa, a televisão não tinha controle, bicho. Pô, velho, a televisão não tem controle, a televisão sem controle não é nada. Essas televisão que vem hoje em dia, só tem uns botãozinhos assim, não dá pra você mexer. O que que acontece? Teve uma transmissão errónea da vontade, ou seja, como se fosse o cara transmitir uma coisa, mas a verdade do produto era outra, ou seja, você só comprou a televisão por causa que, porque ela vem a televisão, vem o controle e vem outras funções nela, e não teve essas funções, beleza. Então, se uma transmissão errónea dá vontade, nesse caso, vai ser anulável o negócio jurídico, beleza. Outra coisa também, ó, presta atenção que isso aqui já é em prova, ó, esse outro aqui que a gente vai discutir agora, ó. É, artigo 143, marquei pra mim. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração da vontade. O erro de cálculo, ele não é anulável. O erro de cálculo não é anulável, não anula o negócio jurídico. O erro de cálculo é apenas a retificação do negócio jurídico. O erro de cálculo é apenas a retificação do negócio jurídico. Vou explicar agora pra vocês, ó. Vou pensar na seguinte hipótese. Você chega, velho, comprou lá, ó. Comprou. Quer ver? Você comprou mil folhas pela internet. Mil folhas. Beleza. Chegou na sua casa só 500 folhas. Houve um erro de cálculo. Opa. Repá, o que aconteceu? Ó, comprei 100 folhas, tudo custando, cada folha era um real, desgraçou, folha pra caramba. Beleza. Cada folha era um real, fez só 500 folhas. O que que acontece? Vai anular o negócio jurídico? Não. O que que acontece? A retificação. O cara vai, manda as outras 500 folhas e vai retificar isso aqui. Beleza? Você já matou o erro. O erro é só isso, filho. Fica tranquilo. Tem 27 cabeças? Não. O que agora eu quero vocês, ó. Outra coisa, ó. Não, finalzinho só que é importante. Esqueci. Esqueci o material porque é isso. Não esqueceu que eu tô... O conteúdo. Ó, fala o seguinte. Artigo 144. Fala o seguinte, ó. Presta atenção. Marca aí pra mim. Pelo amor de Deus. Marca esse negócio aí pra mim. Fica esperto aí, bizonho. Acorda, acorda, acorda. Muda de vida, muda de vida. Ó, fala o seguinte, ó. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação da vontade se dirige e se oferece para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. O que que é isso? Seguinte. Beleza. Eu comprei um carro 1.2... Comprei um carro, perdão. 1.1 achando que o carro era motor 2.0. Comprei um carro 1.0, né? Falei 1.1, mas não falei errado. Comprei um carro 1.0 achando que era um carro 2.0. O que que acontece? Eu vou cancelar o negócio jurídico. Só que acontece o seguinte. O vendedor fala assim, ó. Davi! Davi, ó. Deixa isso quieto, bicho. Beleza. Devolve esse carro motor 1.1 e eu te dou um carro novo no motor 2.0. Ou seja, não vai ser anulável o negócio jurídico quando as partes, quando a parte que foi, a parte que prejudicou a outra, vamos dizer assim, ela consertar a cagaceira que fez. Bacana. Eles entrarem em um acordo e eles mesmos consertarem lá. Beleza. Entramos em um acordo aqui, vou te dar um valor a mais ou então vou te dar um carro novo. Ou seja, se eles consertarem qualquer erro que teve aqui, não vai ser anulado também o negócio jurídico. Pode marcar isso aí pra mim. Beleza? O negócio jurídico é bem tranquilo. Fique esperto. Quem que são erros substancial? Isso cai em prova. Vai cobrar assim, ó. São erros substanciais. Ah, natureza, objeto, qualidade, erro de pessoa, erro de direito. Leia. Leia muito o artigo. Esse artigo que trata disso aqui. Porque quando cai geralmente é texto de lei. Outra coisa também é o seguinte, o erro substancial ele é anulável. E o erro acidental não é anulável. Apenas o cara está sujeito a pagar indenização. Ou em outras palavras, o cara pode pagar sobre perdas e danos aí que o cara teve. Bacana? O erro é a falsa noção que o cara tem sobre a coisa. E a ignorância é o total desconhecimento. Lembrando que o falso motivo só que se, ou seja, só vai anular o negócio jurídico quando aquele motivo for determinante para o negócio jurídico. E a transmissão errónea da vontade transmitiu de forma errada, fez alguma propaganda de forma errada e o cara comprou achando que seria daquela forma, vai anular o negócio, vai ser anulado o negócio jurídico. O erro de cálculo não anula o negócio jurídico. Apenas faz o quê? Vai ter retificação desse erro que teve de cálculo. Bacana? Fique esperto. Se as partes entrarem em um acordo e falarem assim, beleza, erramos, errei, vou corrigir, corrigir o erro, o que acontece? Não vai ser anulável também esse negócio jurídico. Lembrando outra coisa é o seguinte, se o cara vai entrar na justiça, ele tem um prazo aí de quatro anos para entrar na justiça quando for erro. Quatro anos para entrar na justiça. Beleza? O prazo prescricional para o cara entrar na justiça, quando acontecer erro, é o prazo de quatro anos, contado a partir do momento da celebração do contrato. Do contrato. Do contrato. Celebrou o contrato de compra e venda, o contrato que seja, vai começar a correr um prazo de quatro anos. Bacana? Show de bola? Não. É somente o negócio de quatro anos aí que eu não falei, mas é importante vocês colocarem também. Então valeu. Aula longa de 30 minutos, mas deu para a gente matar erro aqui. Vou tentar ser mais rápido na próxima, que é dólar, que é bem simples. Valeu, forte abraço e até mais. Espero que gostem.